O que você faria se os seus personagens favoritos do videogame viessem para o mundo real? Isso não tem lógica nenhuma, mas é tão legal! Bom, foi isso que aconteceu com os irmãos Carol e Mig. Eles zeraram o jogo e agora tem três novos amigos. E é melhor isso continuar um segredo, ou se não, é game over. Eu preciso descobrir se isso é verdade. E aí, pessoal? Eu sou a Natália Rosa e faço parte do time de conteúdo do Gubi. E hoje eu estou aqui na Arena Globoplay da CCXP World para a gente falar um pouquinho sobre Bugados, mais uma produção original do canal e a nossa primeira sitcom. Para quem ainda não conhece, Bugados é uma série com a ideia original das Kriptonita Films, produção da Floresta e com a direção geral do Fabrício Bittar. Já temos duas temporadas exibidas e mais duas entre o desenvolvimento e a gravação. A segunda temporada estreou em maio desse ano e ficou em segundo lugar entre as crianças brasileiras e foi líder em audiência em São Paulo e seguiu nessa liderança entre as meninas com TV. E para falar desse projeto especial que mistura heróis de videogame, crianças na vida real, escola, comédia e música, eu chamo aqui os criadores e roteiristas de Bugados, o André Catarinacha, que é o Head de Desenvolvimento da série e autor de três longas metragens. Um deles, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, foi eleito vencedor do prêmio Rizadaria como o melhor filme brasileiro de comédia em 2018. E o Luca Paiva Mello, que é um dos sócios fundadores das Kriptonita Films, tem na sua trajetória nada mais do que duas indicações ao M Awards. Então sejam bem-vindos. E aí, Luca? E aí, André? Tudo bem? Obrigado, gente. Tudo bom, Nath? Luca, é muito feliz de a gente estar aqui podendo conversar com todo mundo sobre Bugados. CCXP, uau! A gente está animado, né? E a gente não podia deixar de falar com duas ferinhas do humor e que arrasam no papel de Karol e do Mig, os irmãos de Bugados. Ele já fez novela, séries, tem um canal de YouTube, e esse ano bombou nas redes sociais depois de encarnar o psicólogo da Manu Gavassi na websérie Garota Errada. E ela, que é uma atriz e cantora que brilhou em N, um musical com Miguel Falabella e a Ingrid Guimarães, também já fez novela e recentemente está trabalhando na sua carreira musical. Sejam bem-vindos, Gabriel Miller e Senabelli. Vem pra cá, gente! Olá! Tudo bem? Oi, gente! E aí? A gente está muito animada de ter vocês aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês e, olha, eu estou muito feliz mesmo, de verdade. Muito, muito, muito. E você, Gabriel, está animado? Nossa, demais! CCXP, uau! Queria ter passado, agora eu estou participando dela, né? Então, eu estou aqui. É verdade. Pois é. É uma edição digital esse ano, né? Mas a gente não podia deixar de se reunir aqui para falar um pouquinho de Bugados. E aí eu vou começar com uma pergunta para o Gabriel e para a Siena, que é o seguinte. Bugados já é um hit entre a criançada. Isso a gente já sabe, né? Como é que tem sido a reação do público desde que vocês estrearam no ar como a Carol e como o Mig? Bom, pode falar, Gabi. Pode falar. Obrigada. Então, está sendo muito boa. Não é só as crianças, mas como os jovens, os adultos, idosos, também amam Bugados. Eles sempre me param para falar que estão amando a série, querem várias temporadas, que estão super ansiosos. Enfim, gente, é incrível. Está sendo, tipo, uau! Então, eu acho que o Gabriel falou tudo e é exatamente isso. Tem sido muito bacana, porque não só as crianças têm gostado, mas a família inteira. E realmente, Bugados é para a família inteira, para o pessoal se reunir, pegar pipoca, se divertir um pouco, ter aquele momento em família. Então, tem sido muito legal. O pessoal tem achado muito engraçado, muito legal, divertido. Tem aprendido as músicas também. Então, tem sido muito bacana mesmo. E é muito gratificante ver tudo isso e ver que o pessoal está gostando do nosso trabalho, né? Então, é isso. Nossa, isso é muito legal, né? E a gente consegue acompanhar aqui de perto toda a repercussão. A gente fica super animado. O Luca e o André também, eu sei, que ficam contabilizando todas as conquistas da série, né? E aí, já puxando então para o Luca e para o André, eu queria que vocês me contassem de onde que surgiu essa ideia do game de Stormcrawl e de trazer os personagens do videogame para o mundo real. Como é que foi isso? De onde veio? Olha, cara, estou muito feliz. Desculpa. O CCXP é o áudio para o cara. Mas vamos lá. Vamos falar de bugados. É assim. O Globo procurou a gente na Escriptone da Filmes pedindo uma comédia. E eu, rapidamente, eu e o André, a gente começou a se reunir, começou a se reunir, pensou em temáticas. E aí, muito rapidamente, a temática do videogame apareceu. Primeiro porque o André é um gamer de topo e há muitos anos. E eu tenho três filhos que estão na idade da videogame, 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 um pouquinho mais de videogame. Então, a gente, puta, entendeu que tinha coisas geracionais ali importantes. E para essa idade, quer dizer, a descoberta do videogame e tudo, e como o videogame entra na vida delas e tal, a gente falou, bom, ok, fechado. O que vai ser? Aí começaram, né? Putz, um time de esportes que... Ah, amigo, ruim, fraco. Ah, vamos fazer então um clube onde dois times... Ah, não, nada. Uma empresa, uma fábrica de softwares, de videogames. E era tudo com pouca conexão com o dia a dia das crianças. Era, tudo bem, divertido, mas nada tão profundo. E aí, finalmente, veio um clique quando a gente lembrou da Rosa Púrpura do Cairo, quando um personagem sai da sua... da sua... da tela do cinema e vai viver uma aventura no mundo real. Então, eu falo, bingo, é isso. Quer dizer, isso pode ser uma forma da gente tocar as crianças a partir desse movimento oposto, né? As crianças loucas para entrar, cada vez mais dentro da tela, dentro das telas. Total. E a gente propondo um universo, né? Propondo que elas saíssem... os personagens saem por um desejo deles, né, André? É, acho que... eu também, é isso que o Luca falou com total razão. Eu sempre fui apaixonado por videogame, desde a infância até... Ante ontem, que eu estava jogando antes de dormir. E eu acho que tem essa relação do videogame, né? Uma relação de intimidade com o personagem muito... muito única, né? Porque você, com o controle na mão, você não assiste, você é aquele personagem. Então, quando eu resgato ali na infância, eu acho que nada seria mais incrível do que bater um papo com eles. Então, a gente se propôs mesmo a esse desafio. A gente escreveu lá na lousa, né, Luca? Comédia, videogame, ficamos horas, dias, semanas, meses, até a gente conseguir chegar num conceito. Que eu acho que foi muito uma união de gerações, né, Luca? Entre eu e você. Porque o Luca tem um olhar para o videogame de pai. Com preocupações, né? Muito tempo na tela. Todas essas questões. E eu tenho um olhar de quem joga... De quem joga bastante. Então, a gente... Quando a gente chocou essas experiências, a gente chegou num conceito de... Não da criança olhar para dentro do videogame, mas a gente inverter esse eixo, né? É... E se da mesma forma que as crianças têm vontade de conhecer esse mundo mágico ali de dentro, os personagens tivessem essa vontade de vir para cá e conhecer os seus controladores. Não, é muito incrível, né? E a gente sente mesmo como essa conexão aconteceu tanto com o nosso elenco, que amam a série, mas também com todo o público do clube, né? Acho que é um projeto muito feliz, assim, aqui dentro. E quando a gente pensa em bugados, eu acho que a primeira coisa também que... Além de, obviamente, a gente pensar em videogame, eu acho que é no formato. Que é um formato, que é um formato de sitcom e que é tão norte-americano, né? Como é que é trazer isso mais para o universo do Brasil, Luca? Como é que você pensa essa pitada brasileira num formato tão americanizado? Olha, primeiro lugar, eu quero dizer que, assim, foi quase uma irresponsabilidade minha, do André, da escritorita, do Roberto Marta, da gente topar. Cara, vamos fazer uma comédia de situação. Vamos fazer uma sitcom, a primeira sitcom infantil no país. E só isso, assim, de procurar uma forma brasileira de fazer foi um imenso desafio. Você tem total razão. O que a gente procurou? Em primeiro lugar, assim, o formato a gente não quis inventar a roda. Ou seja, esse é um formato que tem 60 anos de êxito. Ele tem as suas regras, ele tem os seus componentes, os seus arquétipos. Eles funcionam juntos daquela determinada maneira. Mas a gente podia mexer aonde? No quanto eu uso. Então, assim, a gente, desde o dia 1, o grupo falou para a gente, importantíssimo a gente ter brasilidade permeando a série inteira. E a gente foi descobrindo que era uma delícia você misturar um formato tão, tão exitoso norte-americano, como você falou, com o Curupira, com o Tarsila do Amaral, com o Descobrimento do Brasil, com uma aula maluca que a personagem da Carol dá e que ela quer tirar 10. Então, aos poucos, a gente foi encharcando a série com elementos e traços culturais, com elementos artísticos e históricos brasileiros. Eu acho que essa foi o caminho, né? Uma coisa é o formato, outra coisa é o conteúdo. E muito legal que deu certo, né? esse choque das duas coisas. Muito! A gente adora, assim. Eu acho que, sem dúvidas, é um dos pontos altos aí divulgados, né? A gente conseguir trazer o DNA brasileiro tão presente no conteúdo. E eu adoro o episódio da Tarsila, gente. Realmente, o episódio da Tarsila do Amaral com a Carol ali é muito esplêndido, é muito bom. Eu amo. É muito bom, né, Cí? E vou fazer mais uma pergunta para o Luca. Não, essa é uma pergunta, acho que um pouquinho mais séria, assim. Porque acho que a gente teve muito desafio mesmo nesse desenvolvimento, né? Principalmente agora da terceira temporada. Vocês não pararam de trabalhar, né? Durante a pandemia. E eu acho que enquanto estava todo mundo, de fato, vivendo esses momentos super difíceis, vocês continuaram produzindo roteiros cheios de humor, né? Acho que era uma janela do dia aqui no clube que a gente aguardava muito quando os roteiros da terceira iam chegar, assim. E eles chegavam com muito humor. Então, a pergunta é a seguinte. Qual é o segredo para uma entrega tão divertida, mesmo num período tão complexo que está todo mundo vivendo? Como é que foi isso aí para vocês? Olha, não é que foi simples, não foi simples. Mas, assim, no primeiro dia de quarentena, a gente na Escriptonita Firmes, a primeira coisa que a gente falou assim, um, todo mundo tem que ter o maior conforto possível. Então, os produtores, a Cícia Castro Neves, produtora, o Roberto, produtor executivo, a gente, o tempo inteiro, tentou prover para todos os integrantes da equipe o máximo de conforto. Você está precisando de alguma coisa, está precisando de alguma coisa pessoal. O tempo inteiro, eles sabiam que a qualquer instante, a qualquer momento, questões pessoais, técnicas de saúde, qualquer coisa, a gente estava ali dando suporte. Deu muito certo também, porque as pessoas foram incríveis, os roteiristas, a equipe inteira. E foi, putz, nisso, eu e o André, a gente ficou muito tempo para definir a equipe, e foi um acerto imenso. As pessoas são muito, faca no dente, sangue no olho, vamos fazer, vamos fazer. Situação muito adversa, é evidente, né? O mundo inteiro, o planeta inteiro passando por essa situação de lockdown, de pandemia, de perigo e tal, mas em nenhum momento teve aquela baixa de energia, até porque, a partir do momento que a gente começou a trocar roteiros entre nós, e você começa a dar risada de uma coisa aqui, se divertir com o outro, o outro começa a ficar feliz porque acertou, e aí surgiu uma roda muito positiva. E aí foi isso, foram 300 dias de muita... E assim, foi um privilégio, agradeço ao clube, em nome de todos nós, foi um privilégio passar essa quarentena criando e lendo piadas entre nós. Foi muito bom para a vida de todos nós, não foi simplesmente de um lado para o outro. Então, agradeço demais a todos os integrantes, agradeço demais ao clube que o tempo inteiro também ficou dando suporte para a gente lá na Esquiptonia. E foi isso, foram 300 dias sem atraso, lindos, com roteiros, que estão melhores que as primeiras temporadas. Vamos! É, eu acho que, assim, a gente está muito entusiasmado com a terceira temporada, e acho que foi uma temporada que é isso, assim, foi muito desafiador, eu acho, o desenvolvimento dela, né? E aí agora eu vou fazer uma pergunta para o André, porque a pandemia impôs novos cuidados para todo mundo, não só nas gravações, com todos os nossos protocolos de segurança, mas também para os textos da série, né? E a gente sabe que o contato entre os personagens como o High Five, ou outros elementos como o Espirro, ganharam uma nova dimensão nesse mundo pós-Covid, e a gente precisou repensar todos esses momentos, né? Então, como é que foi isso, André? Foi desafiador reestruturar todas essas situações? É, o Luca veio com o papo do conforto, de tudo, mas a gente teve, assim, a gente jogou uns quatro roteiros na lata do lixo, assim mesmo, porque eles tinham um significado e passaram a ter outro. A gente tinha humor com um dos personagens que falavam um pouco cuspindo, isso é um crime agora, né? Então, a gente passou realmente por alguns episódios de uma reestruturação completa, outros a gente se preocupou em ter menos gente no set, então foi um trabalho bem meticuloso mesmo, cena a cena, com um olhar para a gente conseguir trabalhar essa questão com a importância que ela merece, né? E só completando também com uma coisa muito legal, é que a segunda temporada, ela estreou em maio, né? No auge da pandemia. Então, também foi muito legal a gente acompanhar, foi motivante, assim, motivou muito a gente, a gente começar a receber feedbacks diários da audiência, assistindo, a gente tinha, sei lá, histórias de famílias que às sete e meia param tudo, sentam na frente da TV e criaram um ritual de começar a assistir Vugados. A própria função do humor no meio disso tudo, né? Então, assim, deu uma dimensão para a gente, do propósito de Vugados e também na nossa responsabilidade enquanto autor, né? Uma janelinha de meia hora ali para a gente conseguir levar alegria, leveza. Acho que isso foi muito motor também para o nosso dia a dia e para a gente reescrever do zero muito. Total, não acho que foi muito desafiador, mas eu acho que uma coisa que o Luca falou, né? Da parceria, assim, acho que a parceria é uma parceria tão bacana e com tanta troca que a gente foi, a gente fala aqui internamente, né? A gente passou álcool em gel em todos os nossos roteiros de forma muito paciente, de forma muito zelosa, né? Para que exatamente a gente ressignificasse todas essas situações que a gente sentia que eram um pouco frágeis pensando nesse mundo pós-Covid, né? Assim, mas enfim, então agora vou trazer um pouquinho de volta a Sienna e Gabriel para o papo, né? Vamos deixar o papo um pouquinho mais leve. E aí, Sim, me conta uma coisa. Você também só aceita tirar 10 que nem a Carol? O que você tem de mais parecido com ela e o que mais é diferente? Me conta. Eu sou que nem a Carol. Eu só consigo tirar 10, se eu tirar menos que 9,5 eu já fico estressada, já fico preocupada, eu sou realmente que nem ela. Eu sou muito estudiosa que nem ela também, eu estudo bastante. E a minha relação com o meu irmão também é muito parecida com a minha relação com o Mig. A gente briga um pouquinho, a gente discute. Uma irmã totalmente opósito de mim e a mesma coisa comigo e com a Carol. E eu acho que eu sou mais diferente da Carol. Eu acho que ela é tão organizada, tudo direitinho, tudo alinhado. E eu não sou nada organizada. Para vocês terem ideia, eu arrumei só essa parte do meu quarto, o resto é uma foto, tá bom? Então, vamos fazer essa entrevista. Só essa parte porque a gente ia ver, né? Se escolheu exatamente, estrategicamente. Mas eu acho que é basicamente isso, não é isso. Legal. Gabriel, e você? Todos os dias são os melhores dias da sua vida? O que você sente mais parecido comigo e o mais diferente? Então, eu tento fazer com que todos os dias da minha vida seja o melhor dia, mas não é como o Mig, né? E o que eu tenho mais parecido com ele, eu acho que é a alegria. Porque eu tô sempre muito alegre, tô dando bastante risada, eu falo bastante também. E eu acho que a diferença é que eu sou um pouco mais esperto que o Mig. porque o raciocínio dele é bem lento, devagar, tem um pensamento infantil, vamos dizer assim, um pouco mais infantil. Ai, muito bom, gente. E realmente, assim, eu acho que é muito rico a gente ver que vocês têm traços muito parecidos, mas traços muito diferentes com os personagens também, né? Acho que é uma coisa que a gente conversa muito com o Luke e com o André aqui da parte do Bloob, como que a gente pode aproveitar essas semelhanças e também essas diferenças e trazer isso para os personagens, né? Acho que é uma fórmula aí que deu muito certo. E agora, falando um pouquinho, então, né, da série, dos personagens, vou fazer uma pergunta para o André. Bugados é uma série cheia de situações e piadas nonsense, né, André? É, como é que vocês têm construções super inusitadas e por que elas acabam fazendo tanto sentido dentro do universo do programa? Acho que esse é um dos méritos divulgados mesmo, a gente conseguir criar um espaço realista, uma escola, onde o nonsense está vinculado, está de mão dada com a dramaturgia, assim, como se fosse uma coisa única, né? Como se um não existisse ali sem o outro, né? Então, assim, na sala de roteiro, a gente não tem medo de encarar o absurdo, a maluquice, as ideias mais fora da caixa possíveis, porque acho que depois a gente vive esse momento de explosão, um pouco de absurdo, e depois a gente trabalha para fazer isso, para costurar isso para dentro, para conseguir fazer isso funcionar, né? Acho que lá no início do processo, eu e o Luca até a gente criou um mapa, que a gente chamou de histórias bugadas, né? Era quase um decálogo, assim, de tudo que a gente podia e do que a gente não podia fazer. A gente conseguiu chegar num DNA mesmo. Muitas e muitas vezes a gente criou histórias muito legais, muito legais mesmo que, hum, não é bugados isso aqui. E a gente dava um passo para trás, né? Então, eu acho que o segredo, assim, em resumo, é confiar nesse DNA que a gente criou, na força dos personagens mesmo, e nesse carinho mesmo milimétrico de cada linha, cada fala, é confiar no processo mesmo. É, eu acho que essa coisa do DNA, ela é de fato muito rico, assim, você vê uma situação e você fala, cara, é bugados. Ela é ou não é, né? Não tem um meio do caminho, assim. Eu acho que é muito rico ver isso, assim, quando a gente recebe os roteiros, a gente lê os roteiros, cara, isso é muito bugado. Não tem como ser outra coisa, né? A gente não consegue descolar esse fato e colocar numa outra série, assim. Cabe muito, assim, dentro do universo. Isso é muito legal. É uma construção quase invisível, né? Ela funciona na tela porque está por trás, para que ele transformar. Mas vou fazer uma observação, né, André, que é importante, Nath, a gente... Isso foi um processo muito longo de tentativa e erro. Não é que a gente... Ah, não, isso é bugado. Não, desde que... Chegaram aqui surfando, né, Luca? Não foi assim, muito trabalho. Demorou horrores para encontrar, não é? Foi um trabalho de quebrar pedra atrás de pedra e, de repente, você dá num beco sem saída. Aí a gente volta e a gente vai descobrindo esse o que é, o que não é, o que é, o que não é. O que que fortalece o conceito, o que que enfraquece o conceito. E separar isso foi um processo super longo e duro, né, André? E deu certo, né, gente? Deu certo. E aí, vou fazer mais uma pergunta para o André. E está muito conectada a terceira temporada, essa pergunta. O grande medo dos bugados é que a Mabel consiga provar, de fato, que eles são personagens de videogame, né? Ela vai continuar nessa busca pelo Letrocon na terceira temporada, André? O que que a gente pode esperar nesse sentido? Conta um pouquinho aí para a galera, André. É spoiler, né, gente? Ah, o Comicon sem spoiler não combina, cara. Então, assim, a terceira temporada é onde a Mabel vai criar os planos mais insanos e mais elaborados e mais malucos da vida da Mabel, assim. A gente levou para um extremo que ela está, não sei o quanto, a Ciena e o Gabriel já leram os roteiros para saber. Mas, assim, a gente vai fundo, assim, né? Tanto é o Mabel, a gente aumentou muito esse perigo, a presença da Mabel e do Fabinho. E tudo isso, assim, está muito, muito, muito presente. Mas vou segurar os spoilers, né? Eu, particularmente, amo muito a terceira temporada. Estou muito ansiosa para que todo mundo veja também. E aí, vou falar, então, sobre isso com a Ciena e com o Gabriel. Que a segunda temporada, a gente terminou com a Carol e comigo indo para dentro do videogame, né? Assim, terminou naquele susto. Meu Deus, o que que aconteceu? O que que o público pode esperar de novidade a partir da Carol e do Mig dentro do videogame? O que que vem por aí? Eles podem esperar muita novidade, muito suspenso. Um episódio inteiro sobre isso. E é um dos meus episódios favoritos. E tem atualizações, tem no Vóculos do Nel. Pode falar, Gabriel. Fala aí um pouquinho. Então, eles podem esperar muita aventura, comédia, música, dança. Como a Ciena disse, vai ter uma atualização no óculos do Nel. Mas eu vou fazer que nem o André, né? Vou parar de espor. Nós estamos esperando a terceira temporada, que está demais. Está demais mesmo, gente. É a minha temporada favorita. Aviso. A minha também. Cara, eu preciso votar que a minha também, até agora. A terceira é muito boa. E eu acho assim, seguinte, galera. A gente está muito animado com a terceira temporada vindo por aí. A gente sabe que ela está recheada de novidade. Muita diversão. Mas eu acho que tem uma coisa da terceira temporada que eu gosto muito. Que é uma das coisas mais especiais pra mim. Que é um episódio duplo. Então, pela primeira vez em em Bugados, a gente vai ter um episódio duplo na temporada. Que é o bug do mago. E como spoiler e Comic Con tem tudo a ver. A gente não podia passar pela Comic Con sem, de fato, dar um trechinho especial do que vem por aí. Então, eu vou pedir pra produção soltar o que a gente tem aí pra mostrar pra vocês. Parece que a gente veio parar em outra dimensão. Umidade média bugada! Não! Não me disse que a gente ia ficar preso aqui pra sempre. Mas meu relógio também não está funcionando nessa dimensão. E eu adoraria saber que horas são. Eu sou o Neo Demolidor. E eu sou o Nigg. Espremedor! Porcaria! Tá legal. Quem foi que me acordou? Quer dizer, encostou no cajado. E é claro que nessa dimensão a Label tinha que ser rainha. O Fabinho só podia ser bobo da corte. E acho que ele precisa treinar mais. Nada dá mais azar do que o duende do azar disfarçado de bárbaro. Já falaram que vocês bárbaros acreditam muito em azar? Finalmente o cajado será meu. Eu pensei que você tinha um plano. Eu só queria levar uma lembrança daqui. O meu reinado começa agora. No fundo, talvez ela não seja tão má assim. E aí, gente, curtiu? Eu não tinha visto antes. É, foi uma surpresa. Eu tô chocada. Tá muito lindo. Quero ver tudo já. Pode fazer o meu vídeo o vídeo inteiro já, gente? Pode? Tá muito lindo. Não pode. E olha só, em primeira mão, o Luca e o André não tinham assistido ainda. Siene e Gabriel também não. Então, a gente quis trazer essa surpresa justamente pra ver tomando vida, né? Tudo que a gente trabalhou nos desenvolvimentos aí nos últimos meses. Tá muito legal. Tá muito legal, né? Vai ser um dos mais legais da temporada, com certeza. Tá lindo, né? E tudo muito colorido. Você se sente na Idade Média, né? Incrível. Incrível o efeito que faz. E tá divertido na Idade Média. Tá demais. Tá muito bom, cara. A gente fica brincando daqui, né? Que tá tão legal. A produção ficou tão incrível. Que a gente tinha que ter uma semana inteira, né? Na Idade Média. Mas a gente... Tudo bem. A gente vai começar com o episódio duplo, gente. Vamos ver o que vem por aí nas próximas temporadas. A gente já tem o episódio duplo. E uma outra coisa que eu acho também que é super um ponto alto da série. São os momentos musicais, né? O Gabriel e a Senna já falaram um pouco sobre isso. A gente tem o Passarinho Rebolão, do Mig, que explodiu nas redes sociais. Foi um super sucesso no TikTok do Gloob. E a gente também trouxe essa ceninha aqui pra todo mundo rever, que é uma delícia. Solta aí, galera! É o Passarinho Rebolão. Reacto, gostei. Ah, eu gosto muito desse trecho, gente. É muito bom. Eu tenho uma coleção... É o Passarinho Rebolão. Que saudade de gravar essas cenas. Sim. Aqui é uma luta. Não. Olha, Luka. Alka? Não. É o Passarinho Rebolão. É o Passarinho Rebolão, meu Deus. Que saudade de gravar essas cenas. Não, essa foi bem marcante. Marcou não só a gente, mas como todo mundo que estava assistindo. Essa é uma das minhas cenas favoritas de todas. É demais. Eu tenho uma coleção no celular de vídeos que eu recebi de filhos, amigas. Tem, assim, metade da memória do meu celular é com gente dançando. É muito bom, gente. O Passarinho Rebolão bombou muito. Eu gosto muito desse momento, mas eu adoro também o momento que a Glinda e a Carol estão com a bala de café e elas entram dentro de um musical. Pra mim é uma cena fantástica também. Eu gosto muito, muito, muito. Ou seja, a gente tem pitadas musicais muito legais e bugadas, né? Sim. Então, Luque, André, o que a gente pode esperar de mais música aí na próxima temporada? Olha, a gente, né? Isso foi uma conversa longa entre a gente, você, Nath, o clube inteiro e tal, sobre o efeito que esses números musicais causam. Causam engajamento, as pessoas enlouquecem, TikTok. Foi, a gente, e a gente amou, né? Assim, a execução, a preparadora, Jerusa Franco, criou essas coreografias. Foi tudo muito, foi tudo muito interessante. A gente começou a pensar, né? A gente discutiu no início do ano. Cara, vamos botar mais. Vamos botar mais porque é muito instigante, né? Engaja imediatamente e aquilo fica no teu... Mesmo as pequenas coisas da primeira temporada, lá sobre o Hamster, que desapareceu. Sim, muito bom. Todo efeito, 10 segundos, já te cola no ouvido. E a gente vem agora com o André, vai falar mais. Vem musical com o Zumbi, o clube da coreografia. Cara, esse é um dos meus episódios preferidos da primeira temporada, tá? Eu amo. Não, vai ficar muito legal. Tem um que a gente chama da coreografia, né? Que é como se viesse uma carreta furacão ali com os personagens todos. Mas é legal também, assim, o quanto, voltando ali no assunto do DNA, né? O quanto que a gente não pensou nisso no início do processo com essa força toda, né? O quanto o processo criativo é mutante também, é colaborativo. Quando a gente teve na mão o elenco que a gente tem, que a gente viu, todos, todo o elenco super talentoso, que a gente falou, nossa, a gente precisa transformar nosso processo criativo pra criar momentos musicais, né? Que valorizem o tudo. Então, assim, terceira temporada, muitos momentos musicais. E tão legais ou mais quanto os que a gente já tem. Ai, gente, essa terceira aí, olha, vai estar todo mundo suando pra estrear logo. Então, olha só, Gabriel e Si, o Luke e o André já contaram um pouquinho pra gente, que é a terceira temporada, então tá vindo aí com vários momentos musicais especiais, né? Mas aí eu quero fazer uma pergunta direcionada pra vocês. Como é que é trabalhar com música dentro da série pra você, Siena, que é uma cantora, e também pro Gabriel, que foi esse grande hit aí com Passarinho Rebolão? Eu amo muito cantar e atuar. E as pessoas sempre me perguntam, Siena, você prefere o quê? Cantar ou atuar? Aí eu não consigo escolher, eu amo muito os dois. Então, poder juntar a atuação com o canto, pra mim, é demais. Eu amo muito fazer isso, juntar a personalidade da Carol com a voz dela na música. Pra mim, é muito divertido. E me ver na TV cantando, atuando, é muito divertido. E eu amo muito. E essa é simplesmente demais. Eu fico feliz de ter essas pitadinhas musicais aqui e ali. E eu acho que deixa tudo mais divertido, gruda na cabeça do pessoal. E eu acho demais. Bom, pra mim, não é tão fácil como é pra Siena, né? Porque a Siena já está se eu cantando. Mas, enfim, eu estou estudando bastante. Eu acho super legal esses momentos de música. Eu estou estudando violão também, porque... Mais pra frente, a gente vai ter meio que uma batalha de músicas, essas coisas. Eu não vou dar muito spoiler, mas eu estou muito ansioso. Eu estou gostando muito de gravar a terceira temporada. Eu estou muito ansiosa! Ai, está todo mundo muito ansioso, sim. E olha só, eu tenho três perguntinhas aqui pro Gabriel e pra Siena, que foram enviadas pelo público através do Instagram do Mundo Globo. E a gente queria muito continuar esse papo, porque está muito bom, está muito gostoso. Mas o tempo já está acabando. Então, eu vou fazer essas três perguntas pro Gabriel e pra Siena, pra gente encerrar esse grande papo. E aí, eu vou começar com a pergunta da adriana.l.marques, que está perguntando o seguinte. Quais são os episódios favoritos de vocês? Da primeira e da segunda ou da terceira? Primeira e segunda. O público ainda não conhece a terceira. Eu gosto muito... Pode falar, Gabs. Pode falar. Eu gosto muito do bug da realidade virtual. E também o bug... Ai, não lembro o nome. Calma aí. O bug... Eita! O esquecimento. O meu bug! É, eu vou falar o que acontece no bug, porque eu juro que eu esqueci o nome. Eu falei o nome desse bug umas dez vezes, porque eu amo esse bug. Eu sempre assisto esse bug, mas agora, no momento, tem um branco, assim, no nome dele. Mas a realidade virtual é demais também, Gabriel. Sim. Mas é o bug que a blinda transforma o MIG em um homem das cavernas, gente. Esse bug é muito legal, é incrível. É o bug da invenção, se eu não me engano, é? É muito bom. Vamos lá. Acho que... E André e Luca, lembram? Eu não lembro de cabeça, porque é trama B. A trama do... Não é a trama que leva... Eu também, eu também. Mas eu acho que é. Eu não tenho certeza. Quase certeza. Acho que sim. E você, Si? Quais são os seus episódios favoritos? Olha, eu tenho uma paixão grande por todos, mas eu gosto muito do bug do Capitão Espacial, que, se eu não me engano, é o que eu imito Abapuru, e toda a história do Brasil, pra Carol te dar 10, eu acho esse episódio demais. E eu também amo o bug do filme também, que é o do musical e tudo mais. Eu acho esse demais também. O bug do show de talentos, com música, né? São muitos, né? Eu adoro o do filme, é um dos meus preferidos também. Eu amo. É muito bom. Eu amo. E aí, mais uma perguntinha agora da Gol Sossô. Se vocês pudessem escolher um superpoder, qual seria? Eu acho que fica invisível. Dá pra fazer tanta coisa. É um belo poder. É um belo poder, Si. E você, Gabriel? Bom, eu acho que eu escolheria o poder de voar, porque eu gosto muito de altura, eu gosto muito de ver um ventinho na cara, assim. É muito bom. Eu gosto bastante de altura, eu gosto bastante de brinquedo radical, que vai na velocidade, sobe assim, desce tudo, então eu acho que eu escolheria o poder de voar, que nem precisava pagar dinheiro, ia de graça lá em cima e voltava. Sem dúvidas, também é um belo poder, Gabs. É bem divertido. E aí, olha, a nossa última pergunta é da Helena Toaça Fraga Moreira, que é o seguinte, qual foi o melhor dia da vida de vocês, Si e Gabs? Contem pra gente. Eu acho que o melhor dia da minha vida foi quando eu fui pra Orlando, que inclusive foi junto com a Siena, e a gente foi pro nosso aniversário lá. Esse dia foi inesquecível pra mim, foi incrível. Foi mesmo, Gabs, foi mesmo. Esse dia foi inesquecível, foi um dia muito legal, inesquecível. Mas olha, tem tantos dias incríveis, muitos melhores dias da minha vida, que eu não sei. Mas eu acho que gravar Bugados é tão divertido. Tenho as melhores semanas da minha vida gravando, muito divertido, episódios legais. Com o Gabriel, com a Is, Vinícian, todo mundo do elenco. Então, é isso. Gravar Bugados, momentos com os meus amigos, com o Gabriel nas viagens, com a minha família. São sempre momentos inesquecíveis e os melhores dias da minha vida. Eu acho que é isso. Um belo resumo, sim. Muito bom. Então, é isso aí, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Foi um papo muito gostoso. Eu tava muito ansiosa pra ter vocês quatro aqui reunidos pra gente falar um pouquinho da terceira temporada, que a gente ficou imerso durante tantos meses esse ano. Nosso 2020 foi super marcado aí pela terceira temporada. Espero que vocês tenham se divertido, tanto quanto eu. Foi uma delícia estar com vocês. Muito legal. Muito bom. Muito divertido. Enquanto a nova temporada ainda não estreia, vocês aí de casa podem assistir a primeira e a segunda temporada no ar do Globo, e também no Globoplay mais canais. Então, assistam o Bugados. A gente tá nas redes sociais também. O Luca e o André acompanham todos os resultados. Se tá bombando, se não tá. Enfim. Espero que tenham gostado. Valeu, galera. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.